Muito boa tarde, muito boa tarde a todos vocês aqui da Rádio Circulando Play, são 18 horas e 14 minutos, 18 mais 14, está no ar mais um programa circulando pra você, hoje, hoje um dia, um dia que seria a nossa segunda edição, eu digo seria porque não vai acontecer e eu justifico já, 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 a gente explica isso pra você que está nos acompanhando já aqui pela Rádio Circulando, muito obrigado, né, primeiramente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado pela, pela, pela vinda aqui, né, pra acompanhar esse nosso papo de toda, toda quarta-feira, esse papo que iniciou na semana passada aqui com meu amigo Dudu Martins, uma ideia que surgiu a partir de um bate-papo entre nós aqui pra criar um podcast, um podcast que falasse exclusivamente sobre o nosso Norte Pioneiro e aí surgiu o podcast Meu Norte Pioneiro com Dudu Martins e Roberto Francisquini, o Dudu Martins, é, muita gente aqui da nossa região conhece o trabalho que ele vem realizando, é, na nossa, como engenheiro agrônomo, né, na nossa região, faz um trabalho, é, é, singular aí pra, pro desenvolvimento do Norte Pioneiro do Paraná e através de um bate-papo, né, criou-se, né, resolvemos criar esse podcast que fosse, é, dedicado exclusivamente pra falar do Norte Pioneiro do Paraná. Surgiu, surgiu, surgiu assim, então, a, a ideia deste podcast, né, que é o meu, o meu Norte Pioneiro, né, em podcast com Dudu Martins e Roberto Francisquini e seus convidados. Na semana passada ele esteve aqui, contou cada história, foi assim, muito legal, foi muito bacana, dando um start, né, nesse trabalho e, e por conta disso, é, veio também uma agenda cheia de gente bacana pra gente celebrar esse momento especial aqui para, para este programa e também, por que não dizer, pra toda a nossa região. Hoje a nossa convidada seria Silvia, Silvia Almeida, né, mas infelizmente não vai ser possível a gente realizar o papo com a, com a Silvia Almeida por uma razão de, por uma razão muito especial, né, eu, o Dudu, o Dudu tá com a gente, cadê o Dudu? Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Alô, Dudu, você tá bem, tudo bem? Boa tarde, você consegue me ouvir aí? Tudo bem, alto e bom som, tudo bem com você? Que maravilha, que maravilha. Tá me ouvindo bem aí, tá bem? Eu tô te ouvindo bem, você não me acompanha por imagens, mas eu te acompanho por imagens aí, tá tudo certo, né? Aí, ó. Tudo certo. Muito bem. Ô, Dudu, seguinte, deixa eu só ajustar aqui, porque nós estamos fazendo essa transmissão. Fala um oi aí pra gente, pra gente ver se você tá, se você tá com a gente aí. Vamos lá. Olá, Robertinho. Muito bem. Como é que tá aí? Tranquilo? Agora sim, agora você tá também em áudio e vídeo aqui com a gente. Ô, Dudu, tudo certo? Olha, sucesso, hein? Muito bem, muita gente com quem eu conversei aí ao longo da semana pra falar sobre o lançamento, embora nós tivemos um probleminha na transmissão ao vivo, mas muita gente gostou da ideia do lançamento desse podcast exclusivo pra falar sobre o Norte Pioneiro. Você sentiu isso também ou não? Robertinho, além dos 10 minutos, houve um pequeno problema com a audição, né? Teve, teve. Teve. Mas as pessoas conseguiam entender, estava audível, né? É. Então, muita gente elogiou a proposta, achou pertinente, bacana, né? Nós trazermos fatores de desenvolvimento do Norte Pioneiro do Paraná, de valorização dessa região, através do trabalho de várias pessoas, assim, denominadas de ilustres, né? De pessoas com conhecimento, às vezes não famosa, mas que nos bastidores fazem um trabalho muito importante pro desenvolvimento da nossa região. Então, a gente vai ter oportunidade de estar falando durante esta primeira série de 10 episódios. Contando com a nossa abertura, semana passada, 11 episódios, né? Teremos oportunidade de estar conversando com as pessoas que são do Norte Pioneiro, ou têm interesse pelo Norte Pioneiro, pra podermos caminhar na mesma direção, sabendo as vertentes do desenvolvimento que tem acontecido, né? Principalmente relacionada ao agro, ao desenvolvimento territorial, e vai ser um prazer pra gente estar participando desta edição. Muito bem. Infelizmente, hoje, né? Na verdade, eu gostaria que você que desse a notícia aqui pra gente, né? Porque hoje nós tínhamos na agenda aqui a Silvia Almeida, que é a Silvinha, que é conhecida carinhosamente em toda a região pelo trabalho brilhante que faz junto ao do SEBRAE, não é isso? É, a Silvinha é consultora credenciada ao SEBRAE, não é funcionária do SEBRAE, assim como eu, né? Somos credenciados ao SEBRAE. Inclusive, estávamos em reunião hoje de manhã, tratando de assuntos relativos à FICA-FÉ e toda a coordenação. Infelizmente, a Silvia estava com uma tia acamada alguns dias, e essa tia dela veio falecer nessa data, nesta data de hoje. Então, eu queria aproveitar e transmitir o nosso profundo sentimento à Silvia, a toda a família, que Deus acolha a sua tia carinhosamente, amorosamente, lá junto a ele, né? E possa confortar toda a família nela, que é uma pessoa tão especial, uma amiga querida, e todos os familiares dela possam ser confortados. Uma profissional de... Ser humano espetacular, um profissional de raríssimo valor, não, Dudu? Com certeza. Nós vamos trazer a Silvia mais para frente, que já temos três datas marcadas, né? E vamos inseri-la ou na quarta... No quarto episódio, ou lá no final, para fechar com chave de ouro daí. Vamos estudar a melhor forma, afinal, todos os demais profissionais já tinham agendado as datas, né? E nós vamos fazer dessa forma. Mas a Silvia vai falar com a gente em algum momento e vai ser um prazer, um grande prazer trabalhar com a Silvia, ter contato com ela, uma pessoa do bem, uma pessoa de alto astral, iluminada, muito emotiva, muito amiga. Onde chega, ela deixa sua presença registrada com aquele sorriso, com aquela risada gostosa, contagia todo mundo. Então, é sempre muito gratificante ter a Silvia por perto. E um profissional com muita competência, com muita qualidade, trabalha com recursos humanos, vai falar para a gente do desenvolvimento territorial a partir do desenvolvimento interior de cada um, né? Você não consegue mudar uma comunidade se você não mudar o seu interior, ou o seu grupo religioso, ou a sua torcida de um time de futebol. Você só consegue mudar atitudes de um grupo, de uma comunidade, se você começar essa mudança por você mesmo, né? E a Silvia vai trazer essas questões para nós, que são muito importantes no dia de hoje. Muito bem! Portanto, tá aí, gente. Olha só, então, hoje, agendada a data aqui, né, do podcast Meu Norte Pioneiro, né? Hoje seria com a Silvia, Silvia Almeida, como o Dudu já antecipou para a gente aí, que, em virtude do falecimento da tia da Silvia, eu conversei com a Silvia hoje à tarde também, tá dando todo o suporte, todo mundo poderia ser diferente, não poderia esperar outra coisa da Silvinha, né? Também de dar todo esse suporte para a família, para a mãe dela, que é muito ligada à sua tia, enfim. E por essa razão, não posso estar presente. Agora, a gente também tinha, né, Dudu, é um, digamos, um dever moral de falar com a nossa audiência aqui, porque tem muita gente que estava já aguardando esse momento aqui. Ontem, por exemplo, na reunião de Lions, muitos jacarezienses aqui presentes, na reunião do Lions Clube aqui de Cambará, vieram falar comigo, dizendo, olha, estamos aguardando amanhã, nós vamos ter um bate-papo com o Dudu. Quer dizer, criou-se uma expectativa muito positiva, e aí eu estendo aí um abraço todo especial para o Eduardo Quintanilha. Já ouviu falar no Eduardo Quintanilha, Dudu? Grande figura de jacarezinho, engenheiro agrônomo, presidente do Sindicato Rural, nosso amigo, nos apoia muito na FicaFé, em todas as ocasiões em que é solicitado seu apoio. Gente muito boa, amigão. Precisamos trazer ele aqui um dia também, hein? Vamos agendar para ele vir. Tem que marcar o programa com as quatro horas, pelo menos. Tem muito assunto. Com certeza. Tem muito conhecimento, a pessoa, uma liderança rural, né? É. E da comunidade, é uma pessoa muito benquista, e com certeza tem muito a contribuir conosco. Maravilha. Olha só, Dudu, eu quero só antecipar para você, é uma coisa que eu queria falar com você aqui, é aqui nos estúdios da rádio, mas eu vou aproveitar essa deixa aqui também para falar duas coisas, né? Duas coisas. Me perguntaram qual é a marca do café, que é torrado extra forte aqui, que você apresentou, você não vai falar a coisa. E a outra foi o Dutra, o meu amigo Dutra, que inclusive está aqui também falando oi para a gente, e ele diz o seguinte, pergunta para o Dudu sobre um tal de pé de café. Que história é essa, Dudu? Pé de café. Não entendi. Explica para a gente. Pode falar ou não? Posso, com certeza. Primeiro lugar, voltando ali à questão das pessoas que a gente convidou e postou no Instagram, né? Então eu creio que tem muitos amigos aí que estão assistindo, e nós tínhamos que dar essa satisfação, e também sinal de respeito, né? Perfeito. A Silvia, né? Pelo ocorrido. O Dutra é um grande amigo, mas ele gosta de queimar meu filme. Às vezes eu prometi uma muda de café para ele, cara, faz pouco tempo, mas não faz 10 anos ainda. E até hoje, até hoje ele está esperando esse pé de café, ele me cobra, cara, constantemente. Mas é que eu não fui mais no município onde tinha um viveiro que eu gostaria de comprar uma muda de muita qualidade para ele, né? E como diminuiu a questão de plantios de café na região, antigamente todo município tinha um viveiro, viveiros municipais, né? A prefeitura municipal, inclusive, vários municípios tinham, né? Viveiros de café. E hoje a maioria está com essências florestais, né? Mas isso não é desculpa, não. Se eu fosse um cara mais correto com o Dutra, eu teria ido até Minas Gerais, se fosse necessário, trazer uma muda de café para ele. Mas um dia vai chegar, viu, Dutra? Espero que possa trazer o pé de café inteiro, já produzindo para ele. Então transformar isso num pacotinho de café especial, né? Boa, boa. E ele me perdoar. De repente ele vai até ficar a fé esse ano, aqui em Jacarezinho, no Centro de Eventos, e a gente faz essa retribuição para ele, da dívida. Muito bem. Então, olha só, gente, dado aqui o recadinho do nosso amigo Dutu Martins, explicando aí para a audiência, né? O fato de hoje, excepcionalmente hoje, que seria o segundo episódio do Meu Norte Pioneiro em Podcast, uma ideia que surgiu de um bate-papo entre eu e ele, enfim, e que está ganhando corpo, as pessoas estão comentando, enfim. Primeiramente, o nosso agradecimento aí pela sua audiência. Continue ligado, a gente tem muita coisa que vai acontecer, muita gente que vai passar por aqui para falar, né, da sua experiência aqui com o Norte Pioneiro do Paraná, falar do potencial dessa região que é símbolo. Eu posso dizer isso aí sem titubear, né, Dudu? A região Norte Pioneiro é símbolo de qualidade, né, meu irmão? É isso que a gente pode falar, né? A gente precisa destacar essas coisas, né? Alguns produtos já consolidados e muitos outros em projeto, né? Nós acreditamos que, num curto espaço de tempo, será reconhecido nacionalmente o território do Norte Primeiro como uma região produtora de produtos diferenciados. Isso com o apoio de várias instituições, capitaneadas pelo SEBRAE, mas com base, tudo em demandas do Comitê Territorial, que envolve órgãos de pesquisa, de ensino, IDR, Instituto Federal, UEMP, as prefeituras municipais, a Monorp, são vários parceiros, não vou citar todos aqui porque até não vou conseguir lembrar, mas não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo aonde as pessoas estão somando forças. Por quê? O Norte Pioneiro tem uma vocação, então vamos trabalhar juntos que tudo que for trazido para o Norte Pioneiro vai beneficiar todos que estão no Norte Pioneiro, né? Então deixar aquele clima de bairrismo, né, de uma cidade contra a outra, mas trabalharmos juntos, trazendo desenvolvimento, permitindo que os nossos jovens tenham oportunidades de trabalho aqui na região, não precisem ir embora porque as melhores cabeças vão embora, né? Perfeito. Os melhores jovens vão morar em cidades maiores, em busca de novos horizontes profissionais e se a gente puder gerar oportunidades deles estarem empreendendo, trabalhando na nossa região, nós estaremos crescendo e ganhando com isso, né? Senão a gente tem um problema muito sério da pirâmide etária, inclusive, né? Vai ficar uma região de velhos de aposentados e os jovens indo embora. Então, isso é muito preocupante. Isso foi diagnosticado numa das reuniões do Comitê Territorial, né? Onde apareceu esse cenário e é onde surgiu essa ideia de explorar o potencial do agro do Norte Pioneiro, agregando valor, transformando produtos, trazendo selos de qualidade, tornando referência, já dando uma roupagem nova para produtos que já eram conhecidos, já eram famosos, enfim, é um trabalho muito grande, feito por muitas mãos e a gente vê o resultado já aparecendo. Maravilha! Maravilha! Com isso, para quem está acompanhando a gente agora, vai assistir depois, nós podemos falar com muita tranquilidade que, através dos canais, como a FicaFé, que é um canal, é uma vitrine de tecnologia da nossa região, é um bom parâmetro para que o produtor, para que o morador do Norte Pioneiro do Paraná possa ter uma, fazer uma leitura da potencialidade que tem nessa região do Estado. temos também a Genius.com, não podemos esquecer da Genius, que também é uma forma também que o Sebrae e seus parceiros, né, Dudu, eles se uniram também para impulsionar esse potencial tecnológico da nossa região. Tem muita coisa legal acontecendo aqui, não? Eu gostaria de convidar a todos os incrédulos, né, que gostam muito de criticar, mas muitas vezes não apresentam a solução, né? Boa! Agendem aí, de 4 a 6 de outubro, a Genius.com, e de 17 a 19 de outubro, a FicaFé e Feira Sabores. Bom, vão acontecer no Centro de Eventos de Jacarezinho, ali na PR 431, quilômetro 31,5, né? Perfeito. É um pouco, a 500 metros do trevo que vai a Santo Antônio. A Genius.com é uma feira de tecnologia, onde tem muitas atividades, o público-alvo são os jovens de ensino médio e de graduação, né? É uma feira de inovação, tem diversas atividades, a pessoa indicada para falar da Genius.com seria a Renata Tardelli, que é consultora credenciada ao Sebrae também, que está na coordenação. Eu fico mais na FicaFé, né? A gente faz um trabalho onde a gente consegue e pode, a gente se ajuda, né? Os dois eventos. Mas ela tem maiores detalhes. Mas, por exemplo, hoje nós estávamos conversando a respeito de um hackathon, que é uma maratona, né? Lançam-se desafios tecnológicos para o grupo de jovens e eles propõem em três dias de feira soluções que vão iniciar um processo, né? de criação. É assim, por exemplo, uma empresa tem um determinado problema no processo de produção ou um produtor tem um problema na cultura dele, o tomate dele não está se desenvolvendo com um determinado problema dentro de uma estufa. Leva esse problema para o grupo de jovens. O grupo de jovens tem três dias para estudar com mentoria de diversos técnicos, né? Eles apresentam soluções. Muitas dessas soluções acabam virando startups, acabam virando empresas de alto potencial de crescimento e acabam virando soluções demandadas pela região. A gente vê, às vezes, e principalmente há mais tempo atrás, um pesquisador de algum órgão de pesquisa criava um tema para uma pesquisa muitas vezes sem link com o que tem na região. E esse trabalho de tecnologia que vem sendo feito, né? Através do sistema regional de inovação, dos comitês, com o SEBRAE e diversos parceiros, você identifica problemas, por exemplo, numa indústria de açúcar e álcool, você tem um problema no processo, você pode levar esse problema para ter uma solução, né? Para ser iniciada uma pesquisa com os jovens participando e daqui a pouco pode virar um produto comercial que está resolvendo o problema dessa empresa, né? Gerando com isso divisas, renda, conhecimento para a região, né? É incalculável os benefícios que isso causa para a região, para os jovens, enfim, para todos que aqui residem. Maravilha! Lembrando que, como disse o Dudu, você que está aí no rádio com a gente nesse momento, você que está assistindo também através dos outros canais, a Gênios Com, ela já tem data para acontecer, não é isso, Dudu? É de 4 a... 4 a 6 de outubro no Centro de Eventos de Jacarezi. E promete a cada nova edição é sempre uma surpresa agradável, né? Sim, sim. Tem novidade para esse ano, não? Tem várias novidades, eu gostaria até de que você abrisse um canal para a Renata Tardelli estar participando a qualquer hora, né? Perfeito. Para ela trazer toda a programação que ainda está sendo construída, né? Perfeito. A gente consegue ter já a definição bem mais próxima dos eventos. é o contato com o palestrante, você vai fechando a agenda, vai acertando, né? Perfeito. E ainda a gente não tem, a gente tem os temas que a gente trabalha, né? E mais para frente a gente tem já com detalhes, né? Nome da palestra, o tema, nome do palestrante. Perfeito. E com a FicaFé também é assim, né? Maravilha. Mas a temática é essa, se você quiser mais detalhes da FicaFé, aí eu tenho condições de te passar. Bom, é o seguinte, então olha só, gente, a Renata Tardelli terá o espaço dela aqui, com certeza, ela é uma pessoa agradável, e outra entende, né? Do que é legal de você conversar com a Renata, porque ela entende do que está falando ali da Genius Con e tudo que envolve aquele clima todo. É um bom papo. Ela já esteve aqui no programa e certamente vou trazê-la mais uma vez aqui também para bater um papo com a gente. Agora, seguinte, gente, olha, o Meu Norte Pioneiro volta na próxima quarta-feira, não é isso, Dudu? Aí com um novo com um convidado, né? Já está tudo certo, é isso? Está tudo certo, dia 28 do 6. Quem vem? Paulo Sérgio Beraldo de Moraes. Paulo Sérgio, o que ele vai falar para a gente? Paulo é engenheiro agrônomo, ele é formado pelo Unesp de Botucatu, ele é professor, ele é extensionista rural do IDR, né? Perfeito. Filho de agricultores familiares, o cara é um especialista em hortifruti, em produção de orgânicos, em cultivos protegidos, em estufas, né? Tomate, pimentão, pepino. E ele vai trazer como tema o desenvolvimento do Norte Pioneiro a partir da pequena propriedade rural. Boa. Atividades de alto impacto econômico. Então, se você resolve comprar uma chácara, Robertinho, e fazer alguma exploração, porque normalmente a chácara você gasta muito, né? Gasta. Você vai lá fazer churrasco, tem o caseiro, tem que limpar tudo, você não tem uma atividade produtiva. Ah, mas tem um hectare sobrando, o que eu poderia investir em um hectare? Um hectare são... Dá pra ganhar dinheiro num hectare, Dudu? O Paulo vai trazer essa informação pra nós. O que que tá produzindo bem, o que que traz alta rentabilidade. Lógico que tudo tem ciclos, né? De alta e baixa dos preços, de acordo com o mercado, né? Oferta e procura. Mas quais atividades você vai poder sustentar a sua família, um pequeno produtor, um hectare, dois hectares, propriedades pequenas, né? Aí ele vai falar pra você, com certeza, não é com gado de corte, não é com soja, não é com milho, não é com trigo, que são pra grandes propriedades, médias propriedades, né? Perfeito. Você conseguir uma rentabilidade. São culturas totalmente mecanizadas, porém, você precisa de uma área muito maior pra fazer um volume de dinheiro que consiga manter uma família. E já com exploração de café, de fruticultura, de olericultura, hortaliças, né? Cultivo de orgânicos, exploração de mel, enfim, tem várias, avicultura, você consegue produzir em áreas pequenas, fazer um faturamento interessante e ter uma renda que possa manter a família. Essa é uma grande preocupação nossa, porque 90% das propriedades rurais do norte pioneiro são pequenas propriedades. e é agronegócio isso? É agronegócio, negócios no meio rural que geram renda, geram impostos, geram empregos, mantém as famílias na propriedade. É essa bandeira que a gente vem trazer. Através do desenvolvimento do norte pioneiro com produtos diferenciados do agro, o produtor consegue se manter na propriedade, manter a sua família, o jovem ficar sem precisar ir embora para as cidades maiores e a gente conseguir enxergar um futuro positivo com sustentabilidade, com produtos com rascrabilidade que fazem bem à saúde, tanto faz se forem convencionais ou orgânicos, também são temas para a gente discutir a qualquer hora que você quiser, questão de agrotóxicos, o que é veneno, o que é perigoso, como é que você tem que usar ou tem que consumir só orgânico, enfim, qual a área ocupada com agricultura no Brasil quanto nós temos de reserva, a hora que você quiser conversar sobre isso, Robertinho, estou à disposição, acho que muita gente às vezes não tem conhecimento de tantas coisas importantes do agro que estão acontecendo ali no campo e não chega a informação verdadeira para nós, a gente tem que buscar a realidade baseada em fatos e determinados por técnicos, quem tem que discutir as questões ligadas à agricultura são engenheiros agrônomos, quem vai discutir sanidade e rebanho, veterinário, quem vai discutir questão de saúde é médico, eu posso dar minha opinião, mas minha opinião pode ser totalmente falsa, ou inverídica por falta de eu me informar melhor, então a gente quer fazer um canal de informação, de encantamento, de estímulo aos produtores, ter um horizonte novo, enxergar o lado positivo e fazendo o bem feito com planejamento, com assessoria, usando as ferramentas que você tem na região, usando o SEBRAE, usando a UEMP, usando o IDR, o Instituto Federal, as prefeituras municipais, secretarias municipais de agricultura, no agro, você vai acabar tendo uma chance muito maior de dar certo, fazer um projeto bem conduzido, a gente vê muita gente que entra no negócio sem a informação correta, hoje são tantas ferramentas que estão à disposição, muitas informações, então não justifica mais a pessoa cometer erros ou falta de informação sobre essas questões. Perfeito, Dudu, olha só como esse papo está rendendo, olha só, Zé Roberto de Oliveira está acompanhando a nossa programação aqui, eu até coloquei na tela agora o nosso WhatsApp, que é o 991702022 para quem queira fazer perguntas e tal, não só para esse programa, mas para outros tantos, enfim, mas olha a pergunta que o Zé Roberto fez aqui, Dudu, que eu achei interessante, olha, primeiro ele falou, parabéns aí pela iniciativa, muito legal, muito legal ouvir falar desse desenvolvimento todo do Norte Pioneiro, agora, Cambará, olha a pergunta que ele faz aqui, Zé Roberto, Cambará, eu sempre ouço falar de desenvolvimento de jacarezinho, tecnologia em pinhalão, o pessoal do café especial da região, enfim, e Cambará, quais são as potencialidades de Cambará, Robertinho e Dudu, nesse sentido? onde Cambará está inserida dentro desse universo todo da tecnologia, dos avanços tecnológicos aí que vocês tanto falam no rádio? Zé Roberto, o nome dele. Zé Roberto, em termos de potencial, Cambará é muito privilegiado, por quê? Tem um solo, terra roxa estruturada, um dos melhores solos do mundo, né? e tem potencial para cultivo de todas as espécies de clima tropical, certo? Então, nós temos em Cambará muita cana, soja, milho, trigo, né? Que ocupam a mesma área em sistema de rotação, temos também um pouco de pecuária, né? Mas o pequeno produtor de Cambará tem alguns projetos que estão acontecendo ligados à produção de orgânicos e também está sendo montada uma central de processamento de mel. É incrível que o mel não aparecia para nós nos nossos trabalhos iniciais como um potencial do Norte Pioneer e quase todos os municípios têm produtores que praticam a apicultura e além da produção do mel, as abelhas têm uma importância fundamental na polinização, né? Todas as plantas que fazem polinização, que são a maioria delas, precisam de abelhas e outros insetos dessas famílias, né? Tanto abelhas com ferrão como sem ferrão, abelhas silvestres, algumas já vieram importadas, africanizadas, né? Então, é uma atividade muito importante e Cambará está desenvolvendo através do comitê regional, né? Comitê Territorial. Surgiu a ideia no comitê, o pessoal está trabalhando aí em conjunto EMATER, ou melhor, IDR, né? IDR. Não é EMATER, mas o IDR, com o SEBRAE, com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Agricultura, todos esses parceiros do projeto estão trabalhando nessas duas cadeias, produção de orgânicos e produção de mel, voltado a pequenos produtores. Perfeito. Cambará tem produtores médios, e grandes, né? E que trabalham as culturas, as commodities, né? Soja, milho, trigo, enfim. Cambará tem um potencial enorme porque tem um solo fantástico, tá? Muito bem, Zé Roberto, obrigado. Ele está botando o dedão positivo aqui, agradecendo. A Cambará estará na feira, por exemplo, só para acrescentar aqui o que o Zé Roberto falou, Cambará estará na feira também expondo lá como acontece com Pinhalão, com a Goiaba lá de Carlópolis, tem algum material de Cambará que vai ser exposto esse ano, Dudu? Então, os trabalhos não são por município, né? São por produtores, por cadeias produtivas. Certamente, teremos produtores, produtores de orgânicos e de mel, provavelmente, se estiverem com produto já certificado, então, a feira é para produtos diferenciados que já tem uma certificação, inspeção municipal, estadual, federal, ou indicação geográfica, ou selo alimentos do Paraná. Então, aquele produtor que não está ainda adequado à produção de produtos diferenciados, ele deve visitar a FICA-Fé para ele ver como tem procura, né? E como compensa ele entrar com um produto diferenciado. O que é um produto diferenciado? produto que tem uma qualidade referendada por uma determinada instituição que aplica seu selo. Este selo indica que o produto foi produzido dentro de boas práticas agronômicas, respeitando o meio ambiente, respeitando a legislação social e dando viabilidade econômica para o produtor conseguir sobreviver daquela atividade. Então, um selo de qualidade, se você encontra um objeto estranho lá, você compra um queijo, na hora que você corta, você acha um grão de areia, você vai reclamar para quem? Se o produto é certificado, você consegue rastrear até a produção e saber o dia em que foi produzido aquele lote, o que aconteceu, de repente, foi um funcionário que faltou e foi substituído por um outro, que não tinha conhecimento e descuidou de algum processo. Então, você tem uma segurança alimentar. Se te acontecer algum problema com a tua saúde em função de alguma contaminação do produto, você consegue rastrear até a origem. Então, são produtos certificados que têm uma qualidade especial e têm uma garantia dessa qualidade através de um selo. É o DNA. É uma espécie de DNA do produto. É o CPF. Maravilha. Você compra a pamonha ali na esquina, você sabe de onde que ela foi produzida, como é que o produtor trabalha, como é que ele produz, se tem higiene, se o milho foi plantado em uma área propícia, se não está agredindo o meio ambiente, se usou os produtos adequados com o período de carência sendo respeitado, enfim, se está tudo de acordo com a lei existente. E as leis brasileiras são as mais severas do mundo, Robertinho, sabia disso? Sério? A lei ambiental brasileira é a mais pesada do mundo. Todo mundo, todo mundo não, alguns mal intencionados ou mal informados atacam o agronegócio brasileiro como se fosse uma coisa assim, todo produtor, você assistindo a televisão hoje, alguns canais aí, todo produtor é um criminoso e ao contrário, a grande maioria preserva, tem área de preservação permanente, tem área de reserva legal e tem exploração da agricultura e pecuária, tudo dentro corretamente, com os funcionários registrados, fazendo tudo certo, devolvendo para o meio ambiente aquilo que estão retirando através da produção dos alimentos ou dos produtos de origem animal, enfim, tem que conhecer a realidade, antes da gente comprar uma notícia e sair vendendo, tem que pesquisar, ver esse Brasilzão agropecuário que é fantástico e eu já falei isso para você, vou repetir, o Brasil usa menos de 8% do seu território com agricultura, menos de 8% do seu território com agricultura e com isso consegue alimentar mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora, você imagina por que que tem tanta barreira dita de ordem ambiental que na realidade é uma barreira econômica, o pessoal tem medo do Brasil, país de clima tropical produz 3 safras até por ano, enquanto nos países de clima temperado onde tem neve, você consegue fazer uma safra por ano, então esse é o medo, a tecnologia adequada para o clima tropical é muito mais produtiva, aqui nós temos sol pleno, a energia sendo transformada em massa verde que é transformada em grãos, que é transformada em comida para o gado e que faz esse Brasilzão ser gigante e que a gente acredita muito e tem empolgação em falar, e se deixar, eu falo até meia noite aqui, Alberto, me corta, por favor. Não, que é isso, olha só, a Flávia Sanches está aqui com a gente, obrigado, viu Flávio, o nosso contato aqui é o 991 70 20 22, nós vamos, hoje o papo era com a Silvinha, Silvinha Almeida, Silvia Almeida, né Dudu, vamos só reforçar para quem está chegando agora, estava esperando ver a Silvinha aqui com a gente, ela não esteve hoje aqui por conta de questões pessoais, né? Sim, falecimento da sua tia, Dona Vera Lúcia Barbosa dos Santos, nós novamente transmitimos aqui nossos sentimentos a toda a família, e infelizmente, né, todo mundo vai chegar lá um dia, né, o nosso destino, né, nessa curta existência material, é do nascimento até o desencarne, né, mas nós todos acreditamos, né, que exista o plano espiritual onde a pessoa vai ser acolhida por Deus, está com certeza em boas mãos, e nós transmitimos aqui nosso abraço novamente para a Silvinha, para toda a família, e estamos aqui fazendo o possível, né, para conversar um pouco, né, pelo menos para o pessoal que se conectou aí, poder ter alguma informação diferente, a gente reforçar a questão da, como é que surgiu a ideia do Meu Norte Pioneiro, desse podcast, e falar algumas questões da agropecuária que tanto nos empolgam, né, que é tão gostoso bater papo. Legal, olha, eu só vou atender a Flávia Sanchi, que ela fez uma pergunta aqui, que é uma curiosidade, você estava falando aí sobre, na política, né, a gente vê aí esse atrito entre o governo e o agronegócio, esse jogo de interesse, e ela faz uma pergunta que eu queria fazer para você, qual o interesse de criar atrito com o agronegócio, é a Flávia Sanchi, qual que é o interesse, viu, de criar o atrito, se o agronegócio, a balança, ele sustenta a balança, a balança comercial internacional do Brasil, por que criar dificuldades, qual é o, qual é o interesse nisso, se eu sou presidente de uma nação, se eu sou governante, enfim, independente de que se o agro apoiou alguém ou não apoiou, eu tenho que pensar é na coletividade, é em todo mundo, por que que, olha, pegando a carona aqui na pergunta da Flávia, qual é o interesse, hein, de, de criar esse atrito com o agro, você pode responder isso ou não? Robertinho, você não me complica a vida, meu amigo, eu acho que, não sou eu, foi a Flávia, ela que perguntou aqui, é a Flávia, por favor, Flávia, mas eu penso assim, independente de quem ganhou a eleição ou como ganhou, ele é o presidente de todos os brasileiros, de todas as atividades produtivas, o agro é um terço do PIB do Brasil, caramba, seja qual for a linha adotada política por esse governo A, B ou C, você tem que considerar o agro como um dos maiores geradores de renda, de empregos, de impostos, uma produção totalmente sustentável que respeita o meio ambiente, a grande maioria tem alguns irregulares que fazem cultivo em áreas de desmatamento, muito poucos em relação a percentual do país, certo? Tem coisa errada? Tem, tem que ser fiscalizado? Tem, a lei é para ser cumprida e a lei nossa está toda escrita num livro chamado Constituição, tem muita gente hoje rasgando essa lei, então nós temos que cumprir a lei, se eu não concordo com a lei, eu tenho que acionar o meu deputado que eu votei nele, para que ele, junto com os demais deputados, mudem as leis, enquanto a lei não for mudada, ela tem que ser respeitada por nós todos, certo? Perfeito. Então, o agro, ele tem que ser respeitado, é um setor que não pode sofrer, você compara com outros países, outros países tem subsídios, tem seguro agrícola, tem preço mínimo de garantia, no Brasil não tem suficientemente dinheiro para seguro rural para todos os produtores, quando tem é sem recurso governamental, é particular, é um seguro caro, porque o clima é muito inseguro, você planta hoje e você vai precisar de chuva se você não tiver irrigação, você tem que torcer para não ter chuva de pedra, nem vento, nem frio, nem geada, enfim, o produtor ele tem que trabalhar 17, 18 horas por dia, rezar pelo menos umas 3, 4 horas e dormir o resto, sobra pouco, porque são muitas adversidades que podem vir a acontecer com a sua produção, então, nós lutamos contra o clima, contra a falta de política agrícola, que eu considero as duas principais, seguro agrícola e preço mínimo, certo? E temos que ainda lutar, provar que nós estamos fazendo a coisa certa, sujeito ainda a ter alguém invadindo nossa propriedade produtiva, certo? Isso é um absurdo, né? Nós temos que ter segurança no campo, que sem o campo não existem cidades. E outra, produção rural é para quem tem vocação, principalmente pequeno produtor, que trabalha de forma mais artesanal. Trabalhar ao sol a pino todo dia não é fácil, é para quem tem vocação, meu amigo. Se você nunca trabalhou no campo, talvez você se adapte, mas com certeza nem todas as pessoas que querem um pedaço de terra é para trabalhar e para tirar resultado dela. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser corrigida, eu não sei exatamente, ou imagino, mas não posso me manifestar sobre questões políticas, eu acho que aí temos que ficar na questão técnica. Seja qual for o governo, o agro é fundamental, como é a indústria, como é o comércio, como são os serviços. Mas o Brasil, a grande vocação, assim como o Norte Pioneiro, para produtos diferenciados, a grande vocação do Brasil é produção rural, alimentos, grãos, carnes, de todos os tipos, bovino, suíno, frango, produção florestal, que é uma das mais eficientes do mundo, aqui você planta um eucalipto, demora, depende da utilização da madeira, de 6 a 12 anos para você colher. Na Europa, você planta um pinheiro lá, ele vai demorar 120 anos, quer dizer, você vai plantar para o teu bisneto desfrutar dele. Quer dizer, aqui a velocidade é maior, porque nós temos mais sol, temos mais energia, o ciclo aqui é muito mais rápido, então nós somos muito mais eficientes, graças à natureza, temos que aproveitar isso. Então, eu acho que, seja qual for o governo, tem que apoiar o agro, e não pense que todo produtor rural tem caminhonete zero e está nadando em dinheiro, nada disso, é muito sofrida a atividade, porque ele não conta com a certeza, você tem uma fábrica de parafusos, você coloca a matéria-prima, aperta o botão, o parafuso sai pronto lá. Agricultura, não, você tem que preparar o plantio, não revolver o solo mais, que hoje a maioria plantio direto, sem revolver o solo, você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que verificar a questão de manejo de pragas, doenças, adubação, nutrição, coleta, armazenagem, e ainda se produz bastante, o preço cai, lei da oferta procura. Cara, você tem que ser muito craque, muito bom para sobreviver como produtor rural, são verdadeiros heróis para mim, e tem que ser valorizados. Eu não sei se respondia a flaga, mas tentei. Veio uma enrolada aqui para não falar algumas coisas que eu posso desagradar, a intenção nossa não é essa, é propor soluções, é debater coisas positivas, não entrar em brigas políticas. Claro, Marcel Gutierrez vai fazer uma outra pergunta aqui, qual é a sua opinião sobre o marco temporal? É... O pessoal está afim de arrumar encrenca para mim, eu acho, volto lá, tem um livrão lá que junta todas as leis, que é a Constituição Federal de 88, certo? E na Constituição diz que em determinada época, o que era terra indígena naquela época, né, seria dedicada a reservas indígenas. Eu falei para você, Robertinho, que nós temos com agricultura, agricultura comercial, menos de 8% do território agrícola do Brasil fazendo esse tamanho escarcel no mundo todo aí, quer dizer, alimentando um bilhão e pouco de pessoas. Você sabe quanto nós temos hoje de reservas indígenas já demarcadas no Brasil? Não faço ideia. Quanto? 14%, quase o dobro da área utilizada pelo agronegócio com agricultura no país. aí, você faz a conta. Eu tenho lá 1 milhão e 600, 1 milhão e 600, 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 500 mil indígenas em todos os estádios de aculturamento e já com grau de parentesco, não mais indígenas, como eu diria, de origem, sem parentesco com o branco, com o negro, com outros grupos étnicos que formaram o brasileiro, né? Então, você pega essa área de 14% do território e divide por essa população, dá mais de 300 hectares por cada indivíduo, certo? E já a agricultura, você pega os 8% do território brasileiro, não chega bem a 8, 7,8, né? e divide por mais de 5 milhões de famílias de agricultores, se você colocar na família média 4 pessoas, casal e 2 filhos, você tem menos de 10% dessa área para cada produtor. Lógico que tem propriedades grandes, outras menores, né? Enfim, a gente tem que questionar isso, será que precisa tudo isso de área para essa população? Será que essa população está sendo tratada adequadamente? será que o interesse é somente preservar a questão ambiental ou por que que todas as reservas indígenas estão demarcadas em cima de áreas muito ricas no subsolo? São perguntas que nós temos que fazer e tentar ter a resposta das autoridades. É um absurdo, né? Será que é coincidência? As reservas de nióbio, de urânio, de ouro e uma infinidade de minérios que são exportados ilegalmente, né? Muitas vezes ligados com outros movimentos aí organizados que a gente tem até receio de citar, é muito complicado você ver, putz, será que é coincidência, né? E o que podemos fazer para isso? E ainda estão querendo elevar ainda mais esse percentual? Quer dizer, não faz sentido, né? Acho que tem que ter ser dado direito para as populações resolverem se elas querem permanecer lá na selva morando em cabanas ou se tem outros já que já conseguem explorar ilegalmente minérios. Tem o seu celular do último modelo, caminhonete top e tem aqueles que exploram com a agricultura, arrendando terras para produtores organizados dentro das normas ambientais, ganhando dinheiro com o seu terreno. Eu acho muito justo e respeitar essa data que está escrita no nosso livro de leis. Se eu não concordo com a Constituição, eu tenho que fazer meu deputado trabalhar para que sejam alteradas as leis. Já que não tem mudanças, equivale ao que está escrito naquele livro sagrado lá, Constituição Brasileira de 88. Maravilha, Dudu! Olha, passou, você veio para dar um recadinho, ficamos praticamente um programa inteiro. rapaz do céu, você não pode me dar essas oportunidades, que a gente acaba extrapolando o tempo todo. Está chegando perguntas aqui, mas nós vamos deixar para uma outra ocasião. Eu estou aqui, se quiser, se tiver a gente assistindo, manda ver. Tem, a turma está assistindo aqui, quero fazer um agradecimento especial também para todo mundo e dizer mais uma vez informar mais uma vez que hoje o nosso segundo episódio do podcast Meu Norte Pioneiro estava agendado para ser com a Silvia Almeida. O Dudu pode falar um pouquinho, você que está chegando agora aqui no rádio, Dudu, pode falar um pouquinho da Silvia, o que nos reserva o papo com a Silvia Almeida, Dudu, para a turma que está chegando agora. Olha, a Silvia não pôde participar hoje por problema pessoal, a Silvia é uma consultora em gestão de pessoas, a Silvia é credenciada ao Sebrae e ela também presta serviço para várias empresas da região. Ela é instrutora, é mentora em desenvolvimento humano e autoconhecimento, trabalha com várias ferramentas, uma delas é o Enneagrama que ela vai trazer aqui para nós. Perfeito. E a Silvia está fazendo psicologia, vai ser psicólogo daqui a algum tempo lá em Ourinhos, está estudando lá. Legal. E ela, além de ser credenciada ao Sebrae, ela também é membro da comissão da coordenação da Ficafé Feira de Sabores. Então, a Silvia vai nos trazer esse tema, o autoconhecimento e o desenvolvimento territorial, desenvolvendo o norte pioneiro a partir do desenvolvimento de si mesmo. O que eu posso mudar em mim, as minhas atitudes e comportamentos para que eu possa ajudar a transformar a nossa região, a nossa família, o nosso grupo, aonde você convive, a sua cidade, o seu estado e o Brasil e o mundo? Como é que a gente pode causar transformação a partir de nós mesmos? Se apontar o defeito dos outros, né, Robertinho? Muito fácil. O Robertinho é isso, é aquilo, vai estar na pele dele para saber o que ele passa. Com certeza. Então, ao invés de eu adotar uma postura somente de crítica, o que eu posso fazer para que eu me transforme e seja um elemento melhor na comunidade, na sociedade onde eu vivo, no meu trabalho, no meu círculo de amigos, na minha família. Eu acho que é por aí que a Silvia vai. E nós vamos bombardear a Silvia com perguntas, cara. Vejo a hora de chegar o programa com a Silvia. O papo com a Silvia serve para quem mora no campo e também para quem mora na cidade, é isso? Para quem mora no campo, na cidade, para quem é do agro e não é, para quem mexe com desenvolvimento territorial e para quem está assistindo o programa e trabalha em qualquer outra profissão, eu acho que vai servir para todo mundo. A questão, hoje, nessa questão dos valores, do propósito de vida, não basta simplesmente você trabalhar para ganhar dinheiro, né? Esse mundo tão corrido que está, tão disputado, né? Com mudanças que a gente imagina que vão acontecer daqui a 10 anos, acontece daqui a uma semana, profissões que o filho nosso está fazendo faculdade, quando ele se formar a profissão não vai existir mais, então é uma loucura, rapaz, o pessoal coloca no automático e às vezes não se dá, né? Tempo para nada, não consegue se dedicar à família, tem comportamentos às vezes inadequados, isso acontece no dia a dia com a gente, né? Temos que olhar muito para dentro, né? O que que eu posso, o que que está sob o meu controle? Eu estou sob o meu controle, hoje, eu posso no hoje fazer muitas coisas, o ontem já passou serve como experiência e o amanhã a gente não sabe, né? O que que nos reserva. Então a Silvia vem falar dessas questões interiores, nós vamos bater um papo muito legal com ela, é uma pessoa muito espiritualizada, tem um conhecimento fantástico, tem uma habilidade em encantar as pessoas, né? E essa energia muito boa que ela vai transmitir para a gente. Então vemos a hora, né? De ter a Silvia conosco. Muito bem. Muito bem. Olha, o Alex lá de Ribeirão do Pinhal, fala, Dudu, manda um abraço para nós aqui, você conhece alguém lá de Ribeirão do Pinhal? Rapaz, eu conheço o Fridbert de Alacoleta, cafeicultor, mas o Alex não conheço não. Vai um abraço aí para o pessoal de Ribeirão do Pinhal, que bacana que vocês estão aí assistindo, né? E continuam em todas as quartas conosco aí, que nós vamos estar até agosto, uma pauta muito legal, muito diversificada, engenheiros agrônomos, veterinários, empresários, lideranças, produtores, enfim, nós vamos ter muita gente boa falando em diversos assuntos de agropecuária, de agronegócio, de desenvolvimento territorial, a partir do agro, de produtos valorizados do agro do Norte Pioneiro. E, enfim, acho que nós que estamos no território teremos infinitas oportunidades de crescimento, não só para nós, para os nossos filhos, nossas famílias, enfim, eu acho que vai ser um despertar, um encantamento, você conseguir sensibilizar mais pessoas para que a gente possa trabalhar junto, puxar a corda para o mesmo lado, vamos nesse caminho aqui. Chutar para o mesmo gol, Dudu, chutar para o mesmo gol, temos que chutar para o mesmo gol. Isso aí, não querer fazer o gol sozinho, vamos passar a tabelinha, Legal. A tabelinha como existia antigamente, Pelé Coutinho, há muito tempo atrás, né? Pois é, a turma depende do outro, nós estamos todos juntos. Trazendo aqui para o nosso terreiro, Tchão Batiá com o Paquito, não sei se é dessa época, você conhece? Ô, rapaz, Paquito e Tchão Batiá. Paquito mora aqui em Camarada. Jogar no Curitiba. Sabia que ele mora aqui em Camarada. De Bandeirantes, do União Bandeirantes, é, molecada amiga minha, tudo do mesmo tempo. É, o Paquito que é uma elegância em pessoa, né? É um grande cara. Ô, Dudu, olha, obrigado, viu, então, pelo papo de hoje, então o próximo encontro é quarta-feira, é isso? Quarta-feira, dia 28, Paulo Sérgio Beraldo de Moraes, nosso amigo lá de Japira, que vai trazer muitas informações qualificadas e importantes para nós. Vai estar aqui... Desculpa aí, Robertinho, por ter me empolgado nos assuntos. Imagina, pô, caramba, ganhamos. Espero ter respondido adequadamente as perguntas, não sou autoridade em nada, muitas coisas são opiniões minhas, pessoais, tá? Que isso, eu não sou do mundo da verdade, então, todo debate, respeitando o posicionamento da outra pessoa, sempre é legal, acho que sempre há crescimento, né? Boa. Quando você discute com bases técnicas, com bom senso e respeito. E é isso que eu espero ter com todos que estão aí nos ouvindo, que possam convidar os amigos, se gostarem, né? Estamos à disposição, é sempre um prazer, e é muito gostoso conversar com você, Robertinho, sou seu fã, Ganhei. Ganhei, ganhei a semana aqui, pô. Obrigado, Dudu. Olha, tô muito feliz aí com esse projeto, tá? Tô muito feliz mesmo, muito empolgado, tem muita coisa legal vindo por aí, e, claro, a gente faz tudo isso daqui pra você, você que tá aí assistindo, você que vai assistir agora, tá acompanhando agora, ao vivasso, você que vai acompanhar depois, enfim, vai assistir aos poucos, viu, Dudu? Tem muita gente que vai assistindo um pouquinho, o poder, o rádio agora, ele tem essa, essa, esse, esse mecanismo, né? De você tá acompanhando, tá ouvindo um pouquinho ali, quer assistir depois, vai tá tudo disponível pra você, e a gente só tem que, que agradecer realmente, porque eu, a única razão pra Dudu, dedicar o tempo dele, pra vir aqui, né, bater um papo com a gente, a única razão é você, você que tá aí do outro lado, então, eu quero muito agradecer, Dudu! Olha, o meu telefone tá aqui, rapaz, tá no silencioso, mas tá, não para de tocar, boa, e eu vi aqui por cima, uma mensagem da Silvinha, agradecendo a gente, pela, por ter citado aí o nome dela, que legal, então, um abraço de novo pra Silvinha aí, a Silvinha é uma graça, estamos juntos, Robertinho, estamos juntos, contem comigo sempre, quarta-feira, para outros projetos, quarta-feira estamos juntos, ao vivasso, aí no estúdio, Boa! Que é sempre mais confortável, né? Com todos os equipamentos ultramodernos, que você tem ali, melhora a nossa voz, fica até bonito, cara, as lentes das duas câmeras aí, maravilha, é muito milagre, que é isso, Dudu, obrigado mais uma vez, viu, cara, então até quarta-feira, eu que agradeço, grande abraço, um prazer sempre falar contigo, valeu, abraço a todos que nos ouviram, e fiquem com Deus, até quarta-feira que vem, com mais um, meu norte, meu norte pioneiro, em podcast, em podcast, vai trazer aquele, que café, que café que você trouxe aqui, hein, Dudu? Já acabou, já acabou, filho, tem que trazer mais, tem que trazer mais, tá bom? Um abração pra você. Um abraço, cara. Ah, antes de eu falar, antes da gente terminar, eu preciso dizer que a gente também vai distribuir, ao longo dos 10 episódios da primeira temporada, eu tô dizendo aqui, nós vamos também fazer sorteio de canecas, mandamos providenciar canecas, especiais, para do meu norte pioneiro, em podcast, para a nossa audiência, tá? Então, fique ligado, que muito provavelmente, que na próxima quarta-feira, nós já tenhamos aqui, canecas, para poder fazer um, brindar, né, os nossos ouvintes, aí, os nossos tele-ex-pack, para, para, é, que nos brinda aí, com a sua audiência, beleza, Dudu? Essa é aquela caneca, que você me falou, que tem um sistema de, que reage a café de baixa qualidade, se desintegra? É essa? Então, acho que sim. Só pode colocar café especial, né? Só café de qualidade top, só com a qualidade do norte pioneiro. Obrigado, Dudu. Beleza. Fica com Deus. Até mais. Tchauzão. Tchau, tchau. Valeu. Gente, valeu. Gente, eu falei aí com o Dudu, o Dudu Martins, esse cara sensacional, que está dividindo a bancada, com a gente aqui na Play, justamente, para poder falar, de coisas boas. E dá aí o telefone WhatsApp, para você entrar em contato com a gente, mandar pergunta, sugestão, enfim, o encontro é toda quarta-feira, e nós prometemos, dez episódios, nesta primeira temporada. Tudo isso aqui na Play, a Rádio Rock, a Rádio Agro, do Norte Pioneiro, do Paraná, a Rádio Rock, aqui de Cambará. Obrigado mais uma vez pelo carinho, fiquem todos com Deus. Amanhã cedo tem programa, em dez e meia da manhã, estarei aqui com você. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.